Olha, as duas primeiras corridas não foram fáceis, é muita coisa para se adaptar, esse campeonato é bem complexo e é uma equipe pequena aqui na Dragon, tem engenheiro meu, principalmente no carro número 6, que é o meu carro, tem engenheiro que está lá em Los Angeles, não consegue ajudar muito pela distância e tal, então assim, eu precisava de todo o apoio para eles me mandarem informação e eu ia aprendendo e não tem tanto, infelizmente, pela situação que a gente está. Então, considerando isso, acho que foi bom, sabe, não errei muito, dei uns probleminhas no carro na primeira corrida, mas mesmo assim, consegui fazer quase todas as voltas, teve um safety car também que me permitiu que eu conseguisse alcançar os outros pilotos e brigasse um pouco e tal, disputasse posições, e ontem eu fiz um bom free practice, cometi erros de novo no qualifying e na corrida pude disputar posições e tal, logicamente a gente quer dar outro passo, mas não foi um mau início não. Exatamente, hoje é analisar os dados aqui, mentalizar o que vai acontecer amanhã, se preparar, o que eu havia dito antes, da falta de recursos que a gente tem um pouco aqui, nessa situação que a gente está, principalmente que falta um engenheiro no meu carro, eu não conseguia analisar muitos dados da primeira corrida para a segunda, e aprender o que eu poderia ter feito melhor e já aplicar isso ontem, porque não teve um dia de pausa para a gente analisar, e os engenheiros tiveram que fazer várias outras coisas, não teve tempo para olhar comigo os dados. Então, hoje a gente está tendo um day off aqui, e a gente pode, sabe, parar com calma, dissecar a corrida, entender o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, e eu espero poder aplicar isso a partir de amanhã. E aí